Pietra Menezes coleciona centenas de medalhas de diferentes competições de nado livre. Ela é filha da ex-atleta Luciana Oliveira. Eu sempre senti bem o esporte. Confesso que eu tinha uma paixão, uma tendência para que eles fossem para a natação. Ela passou pelo balé, pelo jazz, pelo judô. Aí quando ela chegou na natação, que ela se descobriu e ela falou assim, opa, eu sou boa nisso? Aí eu fiquei muito feliz, porque aí aliou a minha vontade com o talento que a gente descobriu que ela tinha. Eu comecei a nadar quando eu tinha mais ou menos uns sete anos, que eu fui chamada para participar de um GEPAM pelo tio Brian. E aí desde lá viram que eu sou muito boa e aí eu comecei a nadar, fazer natação. E desde então, os treinos começaram a ser mais frequentes na vida da atleta. A última competição da atleta Pietra foi o Campeonato Brasileiro de Verão Maurício Becken, que aconteceu lá em Recife, onde ela se consagrou bicampeã brasileira na categoria Infantil 1 Feminino. Eu fiquei muito feliz, porque eu sei que não é uma coisa fácil. E eu fiquei mais feliz ainda, porque o troféu de índice técnico que consagra você a melhor andadora da competição, ninguém nunca tinha conseguido esse troféu na história do Amazonas, tanto feminino quanto masculino. E eu fui a primeira, então eu fiquei muito feliz. Já os planos para o futuro são muitos. Ano que vem, a meta é entrar para a Seleção Brasileira. Eu pretendo participar da Seleção Brasileira e para o Sul-Americano, Pan-Americano, Copa Pacico, que são as competições mais importantes. E aí E aí E aí